Nas mãos de quem e onde está a riqueza mineral da África? Podemos afirmar que, em sua grande maioria, estas riquezas estão nas mãos das grandes companhias e corporações internacionais, europeias, estadunidenses, australianas, dentre outras. Hoje, inclusive, a China também tem entrado com muita força no território africano no campo da mineração. Mas ainda há algo mais errado nesta história. Em 2013, um relatório divulgado pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, um ganense, este relatório afirmava que a África perde, a cada ano em favor de empresas estrangeiras, cerca de R$ 38 bilhões em contratos injustos para a exploração de recursos naturais. E em um relatório de 2010 chamado Lucros Dourados com as Despesas do Gana, um exemplo da incoerência na política da União Europeia, este relatório mostra que corporações mineradoras multinacionais usam um planejamento tributário agressivo e também uma precificação comercial equivocada para evitar o pagamento de impostos em países africanos. Sabe o que isso significa? Isso significa que o dinheiro que poderia ter sido gasto no desenvolvimento destes países mineradores africanos que são pobres, eles estão apenas criando lucros ainda maiores para as grandes corporações internacionais de mineração. Sabe esta solidariedade que muitos doadores internacionais muitas vezes fazem a projetos e países africanos? Pois é, o relatório também fala disso. Ele aponta que a quantidade de dinheiro que a África perde anualmente com concessões injustas representa mais do que o dobro da ajuda que recebe de doadores. Para fazer este vídeo, eu pesquisei várias minas e companhias europeias na África Ocidental. E uma outra coisa que pude observar é que algumas destas mineradoras sequer investem em segurança do trabalho, em alimentação ou justa remuneração para os trabalhadores africanos. Obviamente, eu trato aqui de um recorte bem específico para pensarmos e tentarmos entender como o empobrecimento, em muitas ocasiões é um método, uma estratégia de empresas e corporações de origens coloniais que exploram os minérios africanos. Historicamente, a África tem sido sistematicamente prejudicada pelos europeus desde a sua chegada como escravistas, depois como colonialistas e agora travestidos de homens de negócios muito bem ou muito mal intencionados. E também, certamente, se beneficiam as elites corrompidas africanas neste processo. Um dos maiores pensadores panafricanistas, chamado Nkwam Nkrumah, de Gana, ele disse em seu discurso na Conferência de Cúpula da Organização dos Estados Africanos no Cairo, no ano de 1964. Nkwam Nkrumah disse o seguinte Devemos nos unir para a viabilidade econômica em primeiro lugar e depois para recuperar nossa riqueza mineral na África, de modo que nossos vastos recursos e capacidade de desenvolvimento tragam prosperidade para nós e benefícios adicionais para o resto do mundo. É por isso que escrevi em outro lugar que a emancipação da África pode ser a emancipação do homem.